Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre contribuições com o Open Source. E eu queria agradecer o Nick ontem. Ele deu uma introdução bem legal sobre o Open Source na palestra dele. Ele falou bastante coisa interessante e eu vou tentar contribuir um pouquinho mais sobre o que ele falou ontem. E eu acho que muitas pessoas, elas têm dificuldades para fazer a primeira contribuição ao Open Source delas. Enquanto outras, por mais que já tenham feito alguma contribuição, elas tentam se manter ativas de alguma forma e às vezes não conseguem. E essa é uma opinião minha, porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam como que eles fazem para começar a contribuir com o Open Source em geral ou muitas vezes com o Rails em particular. E esse foi um dos motivos que eu decidi montar essa palestra. Então, meu nome é Carlos Antônio. E assim como muita gente, eu gosto muito de GIFs de gatos, mas eu queria apresentar para vocês hoje o meu cachorro, Marley. Assim como o gato, ele gosta muito de dormir em posições super confortáveis, como essa. Ou às vezes com um pouco de torço-colo. Ou então quando ele é acordado, quando ele está em uma posição dessa, ele te olha com essa cara de o que você está fazendo aqui. Enfim, eu trabalho, até o final da semana passada, eu estava trabalhando no Enjoy, um software de e-commerce para negociação, venda de produtos usados. E agora eu estou de férias no Recife, participando do Tropical Ruby e analisando novas possibilidades. E eu faço parte do Rails Core Team. Trabalho com Open Source também no Device e no Simple Form como mantenedor. E alguns outros projetos Open Source. Tem um projeto meu também. Mas, na verdade, a minha primeira contribuição com Open Source, ela foi em 2005. Em um projeto em Delphi, chamado Open Comanche. E super antigo, nunca foi para frente isso daí. A gente recebeu dois, três e-mails de alguns malucos aí que tentaram usar. E era um projeto para criar aplicações desktop e tal. Bem bacana até. Mas, como eu disse, não foi para frente. Depois disso, eu contribuí em 2008 para um projeto chamado G-Mate, que era basicamente uma coletânea de plugins que a gente empacotou nesse projeto para usar no G-Edit do Linux. Alguém conhece, já usou esse projeto G-Mate? Legal. Depois, vocês queiram conversar alguma coisa, me chamem aí sobre ele. Bom, e onde que eu quero chegar com isso? Que até em 2008 eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo com Open Source. Tentei contribuir a alguma coisa, tentei colocar alguma coisa no SourceForge, no GitHub. Mas, enfim, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Em 2009, eu comecei a trabalhar como freelancer em alguns projetos. E eu estava usando um projeto open source chamado Inherited Resources, do José Valim. Nesses meus projetos freelancer. E eu acabei trocando bastante e-mails com o José para entender algumas coisas, para contribuir com algumas coisas. E acabou resultando em alguns códigos que ele colocou no Inherited Resources. E também, depois de muitas conversas com ele sobre Open Source, a gente começou a conversar sobre uma possibilidade de trabalhar em um projeto part-time com a Plataforma Tech. Então, foi através dessas contribuições, dessas conversas open source, que eu comecei a trabalhar com a Plataforma Tech. E fiquei lá por cinco anos. Então, depois que eu comecei a trabalhar lá em 2009, eu comecei a fazer mais contribuições. Com Inherited Resources, a gente iniciou o Devise em setembro de 2009. A gente iniciou o Simpleform em novembro, eu acho, de 2009 também. Então, em 2009, eu comecei a ter uma ideia melhor de como funcionavam as coisas em open source. Como que a coisa acontecia, como que você trabalhava nesse mundo. Em 2010, então, eu fiz o meu primeiro commit no Rails. E foi adicionar a possibilidade de você usar o i18n nos botões de submit dos formulários, que você poderia usar lá no local. Então, essa foi a minha primeira contribuição com o Rails em 2010. E, em 2010, então, para cortar um pouco a história, eu trabalhei bastante mantendo essas dívidas da Plataforma Tech, Performed, Devised, Responders e outros. E fiz algumas contribuições para o Rails e alguns outros projetos aleatórios. Em 2011, foi a mesma coisa. Basicamente, mantive fazendo essas mesmas contribuições e mandando esses projetos. E, em 2012, o Rafael França chegou para mim e a gente começou a conversar sobre a ideia de contribuir mais potentemente para o Rails. Então, eu passei os seis, sete primeiros meses de 2012 contribuindo freneticamente, nós, na verdade. E, se não me engano, em julho, mais ou menos, julho para agosto de 2012, algumas coisas começaram a acontecer na minha vida pessoal. Começaram a consumir muito tempo. Teve algumas palestras que eu tive que parar, teve outras coisas da vida pessoal, teve coisas da vida de trabalho. E eu não consegui mais focar tanto em open source como eu estava fazendo até então. O que aconteceu, então, foi um pequeno burnout. Eu tive que ficar em um a dois meses, mais ou menos, praticamente sem ver open source na minha frente, até eu conseguir voltar a começar a contribuir de novo. Bom, em 2013, então, eu estava contribuindo de novo. sem mudar a forma com que eu estava trabalhando. Então, eu não parei para pensar no que eu estava fazendo, por que tinha acontecido aquele burnout, enfim. Então, comecei a contribuir freneticamente de novo, tentando usar o máximo do meu tempo para fazer isso. Em 2013, também teve uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida. que eu me casei, minha esposa está aí no evento, me acompanhando, e foi uma coisa muito legal. A questão do casamento foi muito bacana, porém, o tempo necessário para preparar uma cerimônia de casamento e tudo mais é extremamente grande e consome muito de você. Então, isso, junto com coisas de trabalho e tudo mais, fez com que, em 2013, eu tive que fazer outra grande pausa na minha vida de contribuição open source. Foi um pouco maior dessa vez. Eu tive que ficar afastado mais tempo. Então, eu comecei a pensar, em 2014, o porquê que isso tinha acontecido e como que eu poderia evitar ter que me afastar do open source e como que eu poderia realmente contribuir de forma ativa e mantendo uma frequência, mantendo um balanço aí, né? Sem que eu tivesse que ter esses burnouts, essas pausas, esses afastamentos. Então, hoje, o que eu vim aqui para falar para vocês é isso. Como que isso aconteceu e eu vou passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi com essas lições aí. Certo? E, bom, ontem, por exemplo, eu mandei um primeiro pro request para o Trailblazer, que foi um fix no Readme, certo? Então, como eu já falei do timeline até hoje, de repente, o timeline do futuro é esse aqui. Quem sabe? Bom, como então que a gente começa com open source? Qual que é a ideia? Na minha opinião, a gente começa usando com alguma coisa que a gente use no dia a dia. Não dá para você achar que um projeto é bonito, um projeto é legal e você contribui com ele sem você ter usado ele, sem você conhecer alguma coisa dele, sem você fazer parte daquilo de alguma forma. Então, eu acho que a contribuição, ela inicia com você usando alguma coisa. é legal se você conseguir encontrar alguma coisa que seja bacana, que você ache divertida, ou que seja alguma coisa dolorosa, alguma coisa que te incomode no dia a dia, para você poder começar a trabalhar nisso, a contribuir com isso e melhorar isso na sua vida ou melhorar isso na vida de outras pessoas, conforme, com uma contribuição. Certo? E, para começar, eu acho que você tem que começar se ajudando. Como eu falei, encontrar uma coisa que você usa para ajudar você antes de tentar ajudar outras pessoas. Então, você vai aprender com isso. Então, comece ajudando você mesmo. E, para você fazer isso, eu acho que é legal você olhar como as outras pessoas estão fazendo. Você se espelhar nas outras pessoas que já estão fazendo para você começar com o pé direito, vamos dizer assim. E, para falar a verdade, essa foi a forma como o Rafael, a gente estava conversando esses tempos também, ele comentou que essa foi uma das formas que ele começou a contribuir também. Olhando, por exemplo, como o Tenderlove estava fazendo os comits e tal e tentando analisar como que a gente consegue reproduzir isso em outras partes do código, por exemplo. Eu, depois que a gente conversou, eu também parei para analisar e, de certa forma, foi o que eu fiz também. me espelhando no Valinho, me espelhando em outras pessoas da comunidade, dos contribuidores, para ver como que eles estavam trabalhando, como que eles estavam fazendo e como que eu poderia fazer alguma coisa parecida e ajudar também a contribuir de alguma forma. Então, me espelhando no que os outros estão fazendo. Procure bastante contar com os mantenedores dos projetos. Tem um projeto que vocês gostam e vocês usam e vocês querem contribuir para ele, mas vocês não sabem muito bem como. De repente, contatar diretamente quem mantém esse projeto pode ser a melhor forma, porque eles estão ali para te ajudar, estão ali para te guiar e eles realmente procuram trazer mais pessoas para ajudar nos projetos deles. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a parte de manter também projetos. Então, infelizmente ou infelizmente, na minha opinião, eu acho que para você contribuir, você precisa usar um pouco do seu tempo livre. Se possível, se você conseguir conciliar isso com o seu trabalho, perfeito, melhor ainda. Você conseguir usar um pouquinho do seu trabalho para contribuir. Mas é legal também tentar usar um pouquinho do seu tempo livre, porque, de certa forma, você está praticando, você está aprendendo. Então, eu acredito que praticamente nenhuma empresa hoje, ela vai te dar tempo para trabalhar especificamente em open source. É claro que existem exceções, existem empresas que te dão um dia, te dão um período, enfim, para fazer isso, mas são exceções, não são regras. E, por exemplo, na plataforma tech, por mais que ela seja bem conhecida pelos seus diversos projetos open source, não existia um tempo específico para a gente trabalhar com open source. O que existia era a gente ter disponibilidade para fazer isso conforme a gente achasse possível dentro do nosso trabalho do dia a dia. A gente tinha clientes, tinha projetos, tinha prazos, e a gente encontrava um balanço dentro de tudo isso para poder contribuir. Para poder tirar 15 minutos, de repente, no meio do dia, vai lá resolver uma issue, fazer uma web de um pull request, responder um comentário, enfim, então a gente tinha que ter esse balanço. Claro que, às vezes, entre um projeto e outro, tinha um tempinho a mais para trabalhar, uma pessoa ficava livre, ficava disponível, podia trabalhar um dia, dois, uma semana, às vezes, em open source, em blog post, enfim, mas, como eu falei, essa é a exceção, não é a regra. Então, vai partir de você, de querer investir nessa questão de contribuir, querer investir em você para melhorar a comunidade e fazer as contribuições open source. Então, não tenha medo de compartilhar o seu trabalho. Se você tem uma dúvida, se você tem um pensamento sobre alguma coisa, se você tem um, você acha que você encontrou uma issue, ou se você tem um monkey patch na sua aplicação que está lá esperando para virar um pull request em um projeto, enfim, um fix, você está lendo o readme de um projeto e você encontra um erro ali, tudo isso é contribuição e muito mais. O importante é participar, compartilhar, não ter medo de compartilhar o seu trabalho e a sua opinião. Não necessariamente código em particular. Esse aqui é um percentual, 27,43% de todos os pull requests são rejeitados. Um número totalmente fictício que não importa, não interessa quantos pull requests são rejeitados. talvez para o GitHub se um dia estourar o número de IDs deles lá, é impossível, mas enfim. Então, não tenha medo de compartilhar o seu trabalho. Não tem problema estar errado, não tem problema ser rejeitado. Tudo isso é um processo de aprendizado, de melhoria contínua para você que está contribuindo, para quem está mantendo, para o projeto, para todo mundo envolvido. Então, não tem problema estar errado. Tudo é um processo de aprendizado. E, com certeza, celebre quando alguma coisa é aceita, quando você acerta, quando você dá uma opinião legal para o projeto, quando você manda um pull request e ele é mergeado, celebre, fique feliz. Por exemplo, ontem eu estava conversando com o Ulisses, da plataforma Tech, e ele estava comentando comigo que o segundo comitê dele entrou no Rails. Estava super feliz e tal, disse que ele tweetou, respeito, postou no Facebook, a mãe dele curtiu, enfim. Então, a ideia é essa, celebre, fique feliz, fique motivado, contribua mais. E, lembre-se, como eu comentei, encontre uma maneira de limitar o tempo que você vai utilizar para isso e crie um workflow que funcione para você. Se você vai usar uma hora por dia, se você vai utilizar duas horas por semana, enfim, ache uma maneira que funcione legal para você, mas que não seja demais dentro do seu espaço de tempo. Certo? lembre-se também dessa questão aqui, motivação versus disciplina. Eu acho que motivação é importante, vai te ajudar muito a começar aquele gás inicial, mas eu acho que para você realmente continuar, você precisa de disciplina, você precisa fazer disso um hábito. Então, tem um link legal, depois ali, se vocês quiserem ver depois no slide, sobre essa questão de motivação versus disciplina. É bem interessante. muito importante também, seja legal com as pessoas, digo obrigado. Se o seu pull request foi aceito, ou se é o seu primeiro pull request e alguém emergiu, diz obrigado, foi muito legal. Se alguém respondeu alguma dúvida sua, agradeça. Seja legal com as pessoas, elas serão legais de volta para você. Então, isso é muito importante. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre questões um pouquinho mais práticas de open source, né? Se você for mandar uma questão, uma pergunta, uma dúvida, procure não utilizar o Issues Tracker do projeto. Tente de outras formas, tem mailing list, tem Stack Overflow, tem IRC, enfim, diversas formas que você consegue utilizar. O Issues Tracker, ele tem esse nome por um motivo, para você falar sobre issues, features, enfim, coisas do projeto. Dúvidas não é o lugar ideal. É claro, se não existir um mailing list, se não existir uma coisa assim, de repente pode ser por ali mesmo. Mas procure sempre outra forma. Primeiro, se você for reportar uma Issue, procura primeiro pesquisar se aquela Issue já não foi reportada por alguém ou se de repente já não foi corrigida, já não está no Master do projeto, alguma coisa assim, antes de você começar a abrir Issues Duplicados. É sempre legal gastar dois minutos, fazer uma pesquisa e ver se já não está lá é o problema que você está tendo. e quando você for fazer isso, tente dar o maior número de informação que você puder. Versão do Ruby que você está usando, da linguagem, versão do Framework, versão da Jam, enfim, Stack Trace. Quanto mais informação você conseguir dar ao reportar uma Issue, melhor, para quem for te ajudar. Vai ser mais fácil e mais rápido para todo mundo. Principalmente, se você conseguir escrever passo a passo como reproduzir o problema que você está tendo. se você conseguir criar um script que reproduza isso, se você conseguir criar uma aplicação que reproduza o problema, melhor ainda, porque é mais fácil para quem está mantendo ir lá reproduzir isso e te ajudar. Então, tenha isso em mente quando você for reportar uma Issue. E se você for enviar uma dúvida, um comentário para alguma coisa já aberta, uma Issue ou um pull request, procure adicionar alguma coisa nessa discussão. Seja você tem um contexto novo, você tem uma opinião nova ou você tem um novo Stack Trace para um bug que está acontecendo enfim, adicione alguma coisa. Não chegue e simplesmente dê um mais um, mais um, mais um. Eu fui perguntar para o pessoal se eles lembravam de alguma Issue que tinha muitos mais uns, como essa daí. E eu achei muito legal que alguém comentou que quando eles veem uma coisa assim, a primeira reação deles é essa, ou fugir. Porque chega a dar medo às vezes. Você vê lá uma Issue com 50 comentários e 49 são mais um. Não sei, não faz muito sentido. Então procure adicionar contexto, adicionar informações quando você for fazer isso. Se você for enviar um patch, é legal você procurar, dar uma olhada no código e tentar seguir as convenções que estão ali naquele código. Olhe ao redor, olhe no arquivo que você está trabalhando e analise quais são as convenções que estão ali para você tentar fazer o código mais parecido possível. Por exemplo, no Rails tem uma discussão eterna sobre fazer a orientação ou não depois dos métodos protect ou private. Eu particularmente não gosto, mas é a convenção do Rails. Enfim, todo mundo segue, a gente segue também e essa discussão vai ser eterna, mas a gente segue as convenções. Então, e antes de você mandar um pull request, procure revisar o que você está fazendo antes de abrir esse pull request. Por quê? Já é bastante comum às vezes a gente ver linhas de debug no pull request, indentação errada, enfim, coisas que se você gastar um minuto a mais para revisar o seu código antes de você mandar, você está evitando que outras pessoas tenham que revisar, deixar esse comentário, que todo aquele fluxo de vai e volta por causa de dois minutos que você poderia ter gasto revisando o seu próprio código antes de fazer esse submit. De novo, tente dar o máximo de contexto que você puder. Por que esse pull request é relevante? Está corrigindo o bug? É uma nova feature? Para quem que essa feature faz sentido, sabe? Onde que ela pode ser usada? Ter exemplos. Quanto mais contexto, melhor. E não se esqueça, quando você está mandando código, documentação, change log, no Rails tem os guides, tudo isso faz parte do código, faz parte do seu pull request, faz parte da sua contribuição. Então procure trabalhar e atualizar esse conteúdo também. E testes? Bom, testes a gente sabe que não precisa, afinal, já era. Enfim, tente adicionar teste também. Sempre que possível, procure adicionar um teste que demonstre a sua issue ou que demonstre a sua feature, enfim. Só que tenha em mente também que se você não tiver, de repente, contexto para escrever aquele teste, mandar um patch incompleto também é ok. Pelo menos você está começando a discussão. Isso é o que importa. E quem estiver lá para discutir com você vai te ajudar, vai te guiar a escrever o teste certo, a escrever o melhor teste ou, de repente, organizar melhor o teu código. Então não tem problema em mandar um patch incompleto. Agora, se a gente estiver falando de um patch de segurança, por favor, nunca mande eles para o Issue Tracker. De novo, nunca mande um patch de segurança para o Issue Tracker. Por quê? O Issue Tracker é público, todo mundo pode ver. Se você manda um patch de segurança um Issue de segurança lá por Rails, todo mundo pode ver e em cinco minutos um monte de site vai estar derrubado, porque você colocou essa informação aí para todo mundo ver. Então, existem e-mails corretos para você fazer isso. Existem e-mails específicos ou você pode mandar um e-mail direto para os mantenedores. Enfim, existem formas melhores de você fazer isso. Não se esqueça, leia o arquivo de contribuição que existem nos projetos. O Simpleform e os projetos do Platformatec normalmente tem um. Projetos do Rails também tem. Eles escrevem alguns guidelines básicos de como você contribuir dependendo do que você quer fazer. Uma Issue, uma Feature, enfim. E quando você vai abrir uma Issue, sempre tem um box amarelo em cima que diz lá que tem um arquivo de contribuição para você ler antes de efetivamente abrir essa Issue. Então, é importante você dar uma lidinha para ver se você está fazendo tudo de acordo com os guidelines do projeto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre manter um projeto. Como eu comentei antes, é importante você tentar construir um time, trazer pessoas para perto de você que te ajudem a manter o projeto. Não tentar levar o mundo inteiro ou o projeto inteiro nas costas. Às vezes você está indisponível, às vezes você precisa ficar uma semana fora curtindo o Recife e você precisa de outras pessoas te ajudando a dar fluxo nesse projeto. Então, traga pessoas que você acredita que possam fazer a coisa certa para te ajudar. Construa um time. E quando as pessoas enviam uma Issue para você ou alguma coisa assim, procure pedir que elas te ajudem. Se elas têm interesse em mandar um pull request ou trabalhar em código, ajude elas a te ajudar no projeto. Assim você acaba conhecendo mais essas pessoas e acaba construindo um time de forma mais fácil. e de vez em quando é legal você simplesmente desligar as notificações dos seus projetos. Às vezes pode ser demais. Por exemplo, o Waze recebe milhares de Issues todo dia e se você passa um final de semana aqui em Recife curtindo um evento show de bola como o Tocca Group, você chega segunda-feira e você não quer olhar o seu inbox porque vai ter milhares de e-mails lá. Então, de vez em quando é ok desligar as notificações e esquecer que aquilo existe. Segunda-feira, se você tiver um tempinho você vai lá e olha diretamente no GitHub e tem as notificações lá e tal. De repente é a melhor forma de se fazer isso. E procure criar um workflow para que você não deixe as coisas se acumularem demais. Responder a Issues responder por requests de forma frequente. Então, não vou me alongar mais nessa questão de manter projetos. Tem um blog post do José Valim bem legal que ele fala mais sobre isso. Vai estar o link aí depois nos slides. E para quem quer contribuir com o Rails por exemplo agora, eu acho que a melhor forma de fazer isso é tentar ajudar a revisar as Issues e os PRs que estão lá abertos. Acho que não dá de ver muito bem, mas tem mais de 400 por request, tem mais de 300 Issues abertos e é um trabalho gigante que é difícil de fazer. Eu lembro que uma vez alguém do Rails comentou isso daqui e eu achei muito legal. Usar o botão de merge é muito fácil. Você vai lá e dá um, dois cliques e pum, está lá o código no master. agora garantir que aquela Issue que está sendo reportada ou que o código daquele pull request está pronto para ser mergeado é a melhor maneira de resolver o problema. Enfim, é muito mais difícil consumir muito mais tempo do que simplesmente apertar o botão de merge. Então, às vezes, o pessoal pergunta por que esse negócio aqui não foi feito merge ainda? Exatamente por isso. Porque é bem mais difícil você ter esse tempo de analisar e entender se aquilo faz sentido do que simplesmente apertar o botão de merge. Então, de novo, se você vai contribuir com Rails, leia o arquivo de contribuição e também dê uma olhadinha nos guias de contribuição que tem no guides.rubionrails.org tem três lá. Dependendo de como você vai contribuir o que você vai fazer, é legal dar uma olhadinha. E vou deixar agora também uma lição de casa para vocês, alguns links legais de palestras relacionados à contribuição com open source. Esse aqui é do Tenderlog, onde ele fala bastante sobre como contribuir com open source. O vídeo, infelizmente, não estava mais disponível, então, esse link é para os slides que está no Speaker Deck. E tem esse outro aqui do Ryan Davis, que é o mantenedor do Minitest, e também fala bastante como você contribuir ativamente com open source. E tem esse post aqui que é da Julia Evans, do Stripe, que ela fala uma coisa bem legal, para você não se sentir culpado por não contribuir com open source. Por quê? Ela comenta que, às vezes, as pessoas chegam para ela e dizem que ela deveria escrever o código open source, como se fosse uma coisa universalmente boa para todo mundo. E ela acha que não, não é. Você só deve fazer isso se você realmente achar que faz sentido para você, se você achar que o seu tempo é válido para isso. Então, eu concordo 100% com isso. Se você achar que faz sentido para você, se você acha que vai te trazer benefícios, que vale a pena você investir o seu tempo, faça. E se você achar que não, cara, vai fazer outra coisa, vai mergulhar aqui nas praias de Recife que você vai ter um lucro muito melhor. Enfim. E por fim, tem esse bom post aí do cara da Thoughtbot, o Sim Doyle, que ele explica como ele começou a contribuir com o Ember. E ele fala passo a passo, desde o primeiro pro request dele, até como ele começou a ler melhor a documentação, ler melhor o código e achar problemas ali e tal. É bem legal para quem está começando ler esse blog post aí. E uma coisa que ele fala, que eu vou usar aqui para finalizar, é o seguinte. Comece pequeno. Esse foi o primeiro pro request do França no Rails, em 2010, eu acho, que foi a correção de um typo. Continue motivado. E eu diria mais ainda, continue disciplinado. disciplinado a fazer e continue enviando seus patches. E por favor, se vocês precisarem de alguma ajuda ou quiserem alguma coisa ou tiverem alguma coisa a adicionar com o que eu falei aqui, é só falar comigo. E é isso. Obrigado. Perguntas de alguém? Bom, com relação ao primeiro comentário, então, realmente, se você não se sente à vontade, tudo bem, contanto que você esteja bem com você, eu acho que tudo bem. Acho que faz parte de você se sentir à vontade de querer ou não contribuir. Se você estiver bem com não contribuindo, se você estiver bem com você mesmo, perfeito, não contribua, seja feliz. Entendeu? Essa é a minha opinião. Com relação à sua pergunta, sim, eu particularmente já vivi isso em um projeto. Como eu falei, a gente tinha essa liberdade na plataforma tech de poder fazer open source, de poder fazer um merge, de poder fazer um climate. Claro que a gente não ia perder uma tarde inteira trabalhando com open source. Isso não ia acontecer porque a gente tinha os clientes. Mas eu já tive, teve um caso que um cliente chegou em um projeto que eu mesmo estava trabalhando e falou que eu fiz um merge no meio do horário de trabalho. Entendeu? Então, a gente conversou e tal com o cliente e tudo mais, que essa era como a gente trabalhava, enfim, que isso não influenciava, mas foi uma situação um pouco constrangedora. Então, a gente teve que conversar com o cliente, fazer com que ele entendesse e tal. E a gente acabou, durante aquele projeto, evitando um pouco utilizar o tempo de trabalho. A gente não cortou porque era uma política da empresa, na verdade, uma política era como a gente trabalhava, mas a gente acabou evitando para também não ter esse conflito com o cliente. Então, foi uma experiência que eu tive mesmo. Acho que responde a sua pergunta. Mais alguma? Alguém? Beleza, pessoal. Se alguém quiser conversar, eu estou por aí. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.